Fala, galera! Tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo-aulas com dicas para os grandes vestibulares, resolução dos vestibulares, dicas para as primeiras fases, segundas fases, dica para o Enem, além de vídeo-aulas. Eu estou gravando aulas de eletrodinâmica nesse momento. Então, eu dei uma parada no conteúdo para fazer um vídeo de revisão. Se você estiver assistindo apenas a revisão, manda bala! Se você quer pegar o conteúdo como um todo para estudar melhorzinho, eu coloco ali para você o link da aula 1. Note, eu chamei de aula 11. Por quê? Porque para mim, revisão faz parte do estudo, claro. Então, para mim, a revisão do conteúdo que vai de carga elétrica até resistores, eu chamei de aula 11. Então, está ali o link, aula 1, carga elétrica. Se você quiser ir lá na aula 1 e ir assistindo até a aula 10, eu discuto todo o conteúdo detalhado. Essa vídeo-aula aqui é uma revisão, tá bom? Uma revisão do conteúdo para você. Então, vamos lá. Eu dividi em duas partes, tá, gente? A revisão 1, que vai de carga elétrica até resistores. E depois eu vou fazer um vídeo com geradores de eletricidade, receptores de eletricidade, associação de geradores, associação de receptores, leis de Kierrochoff, tá? Ponte de Wheatstone, amperímetro, potímetro, tudo. Então, eu fiz essa revisão em duas partes. Essa é a revisão 1, comecinho da eletrodinâmica. A revisão 2 de eletrodinâmica, como você já viu, ó, apareceu o link ali, né? Então, se você está vendo esse vídeo apenas para uma revisão, essa daqui te dá a primeira parte e aquele link ali te dá a segunda parte, tá? Eu vou fazer esse vídeo de teoria. No final desse vídeo de teoria, eu vou criar um link para um outro vídeo que eu vou colocar exercícios de aplicação. Estudar física, meu querido. É diferente de estudar história, geografia, biologia. Você assiste uma vídeo-aula de biologia, você só ouve o professor falar? Ah, é uma coisa. Física não é assim. Física você tem que fazer o processo, tá bom? Então, no final dessa vídeo-aula, eu coloco um link para um vídeo que eu chamo de menu, que eu dou acesso aos vários exercícios que eu vou fazer para você. Exercícios de revisão, tá bom? Você quer exercícios mais aprofundados, mais complicados, mais difíceis? Você pega, clica aqui na aula 1 e vai acompanhando a aula, que você entende melhor, ok? Tudo bem, meu queridinho? Então, tá aqui, ó. Revisão. Revisão. Bom, o primeiro ponto importante de eletrodinâmica que nós temos é a carga elétrica. Gente, como você estuda em química, nós usamos o modelo atômico, que foi proposto por Rutherford em 1911. E depois ele foi aprimorado por Niels Bohr em 1913. É aquele que você tem cargas positivas no núcleo e cargas negativas na eletrosfera. Lembra dele? Carga positiva no núcleo, carga negativa na eletrosfera, né? Então, no núcleo você tem prótons, carga positiva, os nêutrons que não têm carga e os elétrons na eletrosfera. Aí nós vimos a carga elementar. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, que, o que, o que, o que? Lembra? Carga é dada em Coulomb. Quem vem acompanhando essas minhas aulas, sabe muito bem já as unidades, porque eu faço bastante revisão de unidade por conta da importância que isso tem para você, tá? Então, ó, carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulombs, tá bom? Muito bem, meu queridinho. Então, depois disso, a gente passou a estudar a corrente elétrica. Corrente elétrica. O que era corrente elétrica mesmo? Ó, corrente elétrica é quando eu tenho um material condutor de eletricidade, que eu começo a fornecer carga em um dos lados, esses elétrons se deslocam pelo fio corrente elétrica, tá bom? Então, ó, se de alguma forma eu começo a colocar elétrons aqui e de alguma forma eu começo a retirar os elétrons daqui, vai haver um fluxo de cargas nesse sentido, chamada de corrente elétrica. Revisando, o sentido convencional da corrente elétrica, meu querido, é dado pelo oposto ao fluxo de cargas negativas, tá bom? Por convenção, por razões históricas isso, tá? Então, vamos recordar? Qual é a fórmula de corrente elétrica mesmo? Corrente elétrica é a carga pelo tempo. Corrente elétrica é a carga pelo tempo. Carga é dada em Coulombs, certo? Corrente elétrica é dada em Ampere, disse o aluno atento. Claro! O Ampere, meu queridinho, é o Coulomb por segundo, tá bom? O Ampere é o Coulomb por segundo. Então, ó, de novo, a carga elementar 1,6, 10 a menos 19 Coulombs. Corrente elétrica, carga pelo tempo. Carga que passa pelo fio pelo tempo, tá? A carga que passa por esse fio pelo tempo. Como a carga é dada em Coulombs, o tempo é dado em segundo. Coulomb por segundo é o Ampere. Coulomb por segundo é o Ampere. Tudo bem? Legal! Então, qual foi o próximo ponto que nós estudamos? O próximo ponto que nós estudamos é tensão elétrica ou DDP. Tensão elétrica ou DDP. DDP, a sigla, significa o que mesmo? Diferença de potencial. Isso! Diferença de potencial. Então, ó, tensão elétrica ou DDP é o U. Lembra? Representamos pela letra U. Tensão elétrica ou DDP, representamos pela letra U. Eu disse a vocês que nós vamos fazer um estudo bastante detalhado do potencial elétrico, da diferença de potencial elétrico, lá na eletrostática, que a gente vai estudar depois. Aqui, sempre que eu disser a você tensão elétrica, sempre que eu disser a você DDP, o que deve vir à sua cabeça, meu querido? Deve vir à sua cabeça, por exemplo, uma bateria de 12 volts. Por exemplo, uma pilha de 1,5 volt. Por exemplo, uma tomada de 127 volts ou 220 volts, tá bom? Então, tensão elétrica ou DDP é voltagem, tá? Uma pilha de 12 volts, uma... desculpa, uma bateria de 12 volts. Uma pilha é 1,5 volt. A tomada é 127 ou 220, depende da cidade que você mora, né? Tá certo? Tensão elétrica ou DDP. Tensão elétrica ou DDP. Tudo bem? Carga elementar, 1,610⁻¹⁹. Corrente elétrica, carga que passa pelo tempo. Carga que passa pelo tempo. Carga pelo tempo é o ampere. Carga pelo tempo é o ampere, ok? Coulomb por segundo. Coulomb por segundo é o ampere, é a corrente elétrica. Tensão elétrica ou DDP, chamamos de U. Bateria, 12 volts. A pilha, 1,5 volt. Tomada, 127 volts. Tudo bem, meu querido? Bom, o que nós vimos na sequência disso? Depois a gente viu potência elétrica. Potência elétrica. O que é potência elétrica, Boaro? Gente, potência é energia pelo tempo, né? Como eu vou falar aqui pra você também, ó. Potência é energia pelo tempo. Mas a potência elétrica, você pode escrever como sendo U vezes I. Lembra? U vezes I ou I vezes U é o piu, não é? Potência elétrica, I vezes U é o piu, tá? Potência elétrica é o piu, é I vezes U. Na aula de potência elétrica, eu demonstrei essa forma pra você. Eu expliquei por que que potência elétrica é U vezes I ou I vezes U, tá bom? Vá lá na aula número 1, que dá acesso às outras aulas, você vai encontrar lá as demonstrações, tá? Isso aqui é uma revisão. Revisão é um resuminho, né? É isso que você tá precisando, né? Tá bom, meu queridinho? Olha lá, ó, P, E, I vezes U. P, E, I vezes U ou U vezes I, ou U vezes I, ok? Energia elétrica. O que é energia elétrica mesmo, Buar? Gente, energia elétrica é o quanto um aparelho vai consumir na sua casa ligada na tomada que você deixou lá. Por exemplo, se você liga um chuveiro, se você liga uma televisão, se você liga o seu computador, a energia elétrica vai ser o quanto ele vai pegar da tomada pra ele funcionar. Energia elétrica, ok? Energia elétrica. Gente, potência é energia pelo tempo. Potência mecânica, energia mecânica pelo tempo. Potência sonora, energia sonora pelo tempo. Potência luminosa, energia luminosa pelo tempo. Potência térmica, energia térmica pelo tempo. Potência elétrica, energia elétrica pelo tempo. Então, potência é energia pelo tempo. Ora, então, eu posso escrever a energia elétrica como sendo a potência vezes o tempo. Energia elétrica, potência vezes o tempo. Ah, entende. Aqui, ó, só peguei o T, passei pra lá multiplicando. Potência vezes o tempo é a energia. Pera aí, bora, explica essa história melhor. É o seguinte, gente. Se você tem um equipamento com uma certa potência, o chuveiro da sua casa, por exemplo, o chuveiro elétrico da sua casa, que no verão dissipa uma potência de uns 3 mil watts. Por exemplo, tá, tem uns que são menos, outros que são mais, mas na posição verão, vamos aí, arredondar. 3 mil watts. Qual é a energia que ele consome? Pera aí, pera aí, pera aí. Se ele tem uma potência de 3 mil watts, gente, o watt é o joule por segundo, lembra? O watt é o joule por segundo. Então, se ele tem 3 mil watts, ele tem 3 quilowatts. Não é isso? Em uma das aulas eu expliquei isso em detalhes pra você, tá? 3 mil watts são 3 quilowatts. Então, pera aí. Se ele tem 3 quilowatts, qual é a energia que ele vai consumir? Ora, depende do tempo que ele fica ligado, não é verdade? Suponha que na sua casa tenha várias pessoas. Várias pessoas. Cada um, vamos colocar 6 pessoas pra arredondar. Você tem 6 pessoas na sua casa e cada um usa o chuveiro elétrico por 10 minutos por dia, tá? Pode ser uns 5 minutos de manhã, 5 minutos da tarde, ou 10 minutos o tempo todo, enfim. De maneira que 6 pessoas usando o chuveiro por 10 minutos cada um, em média, vai dar um total no dia de 60 minutos, não é? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 minutos é 1 hora, certo? Então, esse chuveiro de 3 quilowatts, esse chuveiro de 3 quilowatts, na sua casa, ele fica ligado 1 hora por dia, não é? Então, quanto de energia ele vai consumir, meu querido? Quanto de energia ele vai consumir? 3 quilowatts vezes 1 hora por dia, vai dar quanto em energia? Ó, claro, claro, o aluno atento já sacou, 3 kWh, tá? De novo, gente, nas aulas eu explico isso em detalhes, isso aqui é só um resuminho, só uma revisão, tá? Então, qual é a energia consumida nesse exemplo que eu inventei para você agora? Um chuveiro de 3.000 watts, de 3 kW, 3 kW, que fica ligado por dia, 1 hora, por quê? Porque são 6 pessoas, muita gente para tomar banho, ao todo fica ligado por 1 hora. Quanto de energia ele gasta por dia? 3 kWh. Meu querido, por favor, não se esqueça, lembre-se, ó, kWh é a unidade de energia. KWh é a unidade de energia. KWh é a unidade de energia. Já entendi, Boardo, já entendi, é isso mesmo, entenda. KWh é a unidade de energia. Por favor, não confunda isso, tá? Tem muita gente que erra, não pode. KWh é a unidade de energia, tá bom? Aí, como é que eu calculo o custo, o quanto eu vou pagar de energia elétrica, né? Quanto eu vou pagar pelo gasto de energia elétrica? Meu querido, cálculo do custo não é difícil, você faz assim, ó, o custo é igual ao consumo, o quanto você consumiu de energia, o quanto você consumiu de energia no mês, né? Esse meu exemplo aqui foi de um chuveiro de 3.000 watts, ou 3 kW, ligado por uma hora no dia. Se você quer saber o consumo de energia da sua casa inteira, você tem que fazer o mesmo cálculo, equipamento por equipamento. Qual é a potência e quanto tempo ele fica ligado, tá bom? Então, depois que você faz esse cálculo, para todos os equipamentos da sua casa, para o mês inteiro, mês de 30 dias, né? O padrão, lembra que eu falei? Para você calcular o custo, quanto você vai pagar para a empresa, quanto você vai pagar para a empresa, é o consumo vezes o valor do kWh, tá bom? É o consumo vezes o valor do kWh. Agora, eu fiz um vídeo em que eu explico em detalhes para vocês a leitura da conta de energia, tá? Como entender o gasto de energia elétrica da sua casa, tá? Está no conteúdo extra das aulas que eu fiz normalmente, tá bom? Então, aqui como é um resuminho, de novo, ó, o custo, o quanto você paga para a empresa, é o quanto você gasta, claro, né gente? Depende do quanto você gasta. Não depende do quanto você tem na sua casa de equipamento. E também não depende do quanto tempo ela fica ligada sozinha. Depende das duas coisas ao mesmo tempo. Depende do que você tem de equipamento e quanto tempo esse equipamento fica ligado, tá bom? O custo de energia é o consumo vezes o valor do kWh, que muda de região para região do Brasil, tá? E vai aumentando de tempos em tempos, tá bom? Então, ó, de novo, revisão 1 de carga elétrica até resistores. Essa aqui é a primeira parte. Eu vou apagar a lousa daqui a pouquinho e vou passar a segunda parte da revisão 1, tá? Carga elétrica, prótons no núcleo, nêutrons no núcleo, elétrons de ano e volta. A carga elementar, 1,610⁻¹⁹ coulombs. Os professores geralmente dão umas provas, tá? Esse valor. Corrente elétrica, o que é corrente elétrica, meu querido? Corrente elétrica é a carga pelo tempo. Corrente elétrica é o quanto de carga passa pelo fio pelo tempo. Corrente elétrica é carga pelo tempo. A unidade é o ampere, tá? Coulomb por segundo é o ampere. Tensão elétrica ou DDP. Tensão elétrica ou DDP é o U, né? A sigla DDP significa o que mesmo? Diferença de potencial. Quando eu disser isso a você, o que deve vir à sua cabeça? A bateria do meu carro, do carro do meu pai, do carro da minha mãe, do meu avô, da minha avó, 12 volts. Uma pilha, 1,5 volts. A tomada, 127 volts. É disso que eu estou falando, tá bom? Lá depois, ó, potência elétrica. Potência elétrica é o U vezes I. Potência elétrica é o U vezes I. Ou I vezes U, que é o piu, tá? Potência elétrica é o piu. P, potência. E corrente, U, DDP, ok? Energia elétrica. Energia elétrica, meu querido? É o quanto você consumiu de energia quando uma coisa está ligada a uma tomada ou está ligada a uma bateria. Energia elétrica. Como é que eu calculo isso mesmo, ora? Como é que eu calculo isso? A energia depende da potência do equipamento e de quanto tempo esse equipamento fica ligado. A energia depende da potência e do tempo. Eu inventei um exemplo pra você aqui, não foi? Um chuveiro de 3 mil watts, 3 quilowatt, que fica ligado por uma hora por dia. 3 quilowatt por uma hora, 3 quilowatt. Hora, certo? É o cálculo da energia, ok? Isso aqui é de um chuveiro de 3 mil watts ligado em uma hora. Isso aqui por dia. Você quer saber quanto o chuveiro consome no mês? Multiplica esse valor por 30, né? 3 vezes 30 é 90. Vai dar 90 quilowatt hora. Pra você não se esquecer, eu sempre brinco, né? Eu fico repetindo, 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 pra que você guarde. Quilowatt hora é a unidade de energia, disse o aluno atento. Claro, unidade de energia. Não se esqueça disso, tá bom? Quilowatt hora. E aqui tem a conversão. Você sabe que energia no sistema internacional é dada em joules, né? 1 quilowatt hora. 1 quilowatt hora equivale a 3,6 vezes 10⁶ joules, tá? 3,6 vezes 10⁶ joules. Tudo bem, meu querido? Nas aulas mesmo, eu demonstro tudo isso em detalhes. Isso aqui é um resuminho, uma revisão, tá? Então vamos pra segunda parte da revisão número 1 agora, ok? Vamos lá. Então temos aqui, ó, revisão 1 de carga elétrica até resistores. Muito bem, então nós vimos os conceitos de carga elétrica, potência, energia elétrica e tarará e tarará. Então agora vamos continuar essa nossa revisão 1 a partir da primeira lei de Ohm. Galera, o que era a primeira lei de Ohm mesmo? Olha, de extrema importância, hein? A primeira lei de Ohm me diz o quê? U é igual a R vezes I. U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Tem uns que chamam isso aqui de U que ri. Só pra você memorizar, né? U que ri. U igual a R vezes I. Galera, ó, o que é o U mesmo? DDP. O que é o R? Resistência. O que é o I? Corrente elétrica. A resistência, gente, é aquilo, né? Se eu pego um fio, eu vou passar, fazer passar a corrente elétrica por ele. Esse fio causa uma dificuldade, essa passagem de corrente. Aí isso nós damos o nome de resistência elétrica, tá? Resistor é o nome do objeto. Resistência é essa característica física que ele apresenta de dificultar a passagem do elétrico. Ok? Então, olha lá, ó. U igual a R vezes I. U igual a R vezes I, tá bom? Os resistores chamados resistores ômicos são aqueles em que o R é constante. Gente, quase a totalidade dos casos, tá? Só quem vai prestar vestibular tem que ficar mais atento que alguns vestibulares cobram resistores não ômicos. Nas aulas normais, no conteúdo esse das aulas normais, eu coloquei discussão bastante ampliada, tá? Bastante extensa de resistor não ômico. Pra nossa revisão aqui, tá bom assim. U igual a R vezes I, U igual a R vezes I, ok? Segunda lei de ômico, meu queridinho. Segunda lei de ômico. O que era a segunda lei de ômico mesmo? Peraí, Boara. Os elétrons que vão passar aqui vão encontrar dificuldade, certo? E do que depende essa dificuldade? Meu querido, depende da grossura do fio, depende do tamanho do fio e depende do material que é feito. Lembra? A resistência depende do material que é feito. Chamamos de resistividade. Depende do tamanho do fio, comprimento do fio e depende da área, não é? Lembra? Rho L sobre A. A resistência R é Rho L sobre A, tá bom? Então, ó, é isso aqui. A resistência R é Rho L sobre A. Então, nas minhas aulas eu também faço uma discussão ampla da resistividade. Eu falo pra você lá que ela varia com a temperatura, de que jeito, tá? Eu fiz vídeos extras pra você entender melhor. Pra nossa revisão, tá bom assim. Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, U igual a R vezes I. Segunda lei de Ohm, Rho L sobre A, Rho L sobre A, tá? Rho, resistividade. Depende do material que é feito. O alumínio é um, o ouro é outro, tá? Comprimento do fio e a área, ok? Então, ó, quanto mais longo o fio, maior a resistência. Quanto mais grosso o fio, menor a resistência, ok? Você vê que fio de chuveiro, fio de aquecedor elétrico, fio de churrasqueira elétrica, aqueles grills, né? Tem fios grossos. Por quê? A área grande, resistência pequena, né? A área, gente, a área da seção transversal aqui, né? A área desse corte, dessa seção transversal. Tá bom? Ok? E lá, agora, associação de resistores. Então, nós vamos pegar resistores e vamos associá-los. O que é um resistor, Boaro? Uma lâmpada é um resistor, tá? No chuveiro, a resistência, aquele resistor lá, né? Dentro do chuveiro, aquele é um resistor. Você tem resistores dentro dos equipamentos, resistores. Nós usamos lâmpada porque é mais fácil você visualizar e é o que é mais usado aqui no ensino médio e nos vestibulares, tá bom? A associação de resistores. Então, olha lá, o resuminho de associação de resistores. Associação em série e associação em paralelo. Posso pegar três lâmpadas e colocar na sequência? Pode, ué. Posso pôr mais até, não é? Enfeite de Natal, você tem cinco, dez lâmpadas na sequência, né? Tem um vídeo que eu fiz mostrando pra vocês que você solta uma, apaga tudo, você corta. Tá? Eu fiz tudo isso daí, gente. Então, ó, três resistores associados em série. Três resistores associados em série. O que acontece, meu querido? Se eu ligo os terminais numa bateria, eu vou ter apenas um caminho pro elétron passar. É isso que caracteriza a associação em série. Eu tenho apenas um caminho. Eu tenho apenas um caminho. Ó, o elétron, meu queridinho, pra andar por aqui, quando ele vem de lá pra cá, lembra, né? O elétron vem de lá pra cá, a corrente é daqui pra lá. Quando o elétron passa por esse resistor, o R3, não tem como ele ficar parado ali. Por quê? Porque os que estão vindo vão empurrá-lo. Ah, é assim que a gente entende aqui no ensino médio. Quando ele passa pra cá, ele é obrigado a passar pra cá e vai embora. Então, todos os elétrons que passarão pelo 3, passarão pelo 2 e passarão pelo 1. Só tem um caminho. Associação em série, só tem um caminho. Tá bom? Então, ó, a corrente elétrica I1 é igual a I2, que é igual a I3. Claro, a corrente elétrica que passa no 1 é igual a corrente elétrica que passa no 2, que é igual a corrente elétrica que passa no 3. Por isso que os I são iguais, tá? E o U, Boaro? E o U? Gente, o U é DDP, né? O U é DDP. Pensa assim, ó, DDP não é sinônimo de energia. Mas eu gosto de usar, por quê? Porque a DDP, a diferença de potencial, é definida como a diferença de energia dividida pelo valor da carga. Diferença de energia dividida pelo valor da carga. Como assim, Boaro? A DDP entre esses dois pontos vai ser a diferença de energia que esse elétron vai ter quando ele atravessa isso aqui, dividida pelo valor da carga. Então, se você pensar em energia, é mais fácil para você entender. Então, pensa assim, ó. Quando o elétron vem daqui para cá, ele perde um pouco de energia em 3, perde um pouco em 2 e perde um pouco em 1, né? O quanto ele vai perder depende do valor da resistência, tá? Mas você concorda comigo que o total de energia que ele vai perder vai ser a soma do que ele perde em 1, do que ele perde em 2, do que ele perde em 3? Hã? Claro! Ah, então, ó, eu posso pensar assim. A DDP total é igual a 1 mais 2 mais 3. A DDP total é 1 mais 2 mais 3, ou seja, o que ele perde em 1, mais o que ele perde em 2, mais o que ele perde em 3, né? No caminho daqui para lá foi o que ele perde em 3, mais o que ele perde em 2, mais o que ele perde em 1. É o total, entendeu? Por isso que é escrito assim. Ah, mas o mais importante, que você mais precisa para resolver as provas e os vestibulares e coisa e tal, e coisa e tal, o que é? É saber como achar resistência em série. Como é que eu acho resistência em série mesmo? A soma, disse o aluno atento. Claro! R1 mais R2 mais R3. Eu fiz um vídeo demonstrando essas fórmulas todas para você, tá? Então, ó lá, resistência em série, R1 mais R2 mais R3. Associação em série de resistores. Só isso, tá? Associação em série é só isso. E associação em paralelo, bora? Bom, de novo, agora, ó, peguei 3 resistores, só que eu associei em paralelo. Então, eu preciso substituir esses três resistores por apenas um que tem que cause o mesmo efeito no circuito, né? Que me dê a resistência equivalente em paralelo. Bom, mas primeiro, vamos pensar nas correntes. Se eu tenho uma corrente total que vem até esse ponto, chamamos isso de nó, tá? Se eu tenho uma corrente total que chega até esse ponto, o que acontece? Ela se divide em três. Se divide igualmente, bora? Não! Claro que não! Gente, só vai se dividir da mesma maneira, só vai se dividir igual se os três resistores forem iguais, tá? Aí divide igualzinho, se não, não. Cuidado, tá bom? Cuidado! Aqui eu tenho uma corrente 1, aqui eu tenho uma corrente 2, aqui eu tenho uma corrente 3, tá? O que eu posso afirmar com certeza, meu querido? O que eu posso afirmar com certeza? Que o I total é o I1 mais o I2 mais o I3. Claro, bora! Se eu tenho, gente, pra nós, os elétrons são bolinhas, né? Se eu tenho mil bolinhas chegando aqui por segundo, por exemplo, só pra você entender, tá? Um número mais fácil. Se eu tenho mil elétrons chegando por segundo até um ponto como esse, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, por exemplo, 300 bolinhas que sobem aqui, mais 300 bolinhas que vêm pra cá, Ó, necessariamente eu vou ter que ter 400 bolinhas vindo pra cá, não é? 300 mais 300, 600, com mais 400 mil bolinhas. A ideia é essa, tá? Lembrando sempre que os elétrons vão em sentido oposto ao da corrente. Tá certo? A corrente elétrica se divide. I1 mais I2 mais I3 tem que ser o I total. Ah, mas I1 só vai ser igual a I2 se R1 for igual a R2. O I1 só vai ser igual ao I3 se R1 for igual a R3. Tá bom? Como é que eu calculo a resistência equivalente mesmo? Ah, ó, pelo fato deles estarem ligados aos mesmos dois pontos, né? Se esse ponto é o A, esse ponto é o A também, lembra? Entre dois pontos que não tem resistência, tem que dar a mesma letra. Então se esse cara é o A, esse pontinho aqui também é o A, ó. Esse aqui também é o A, ó. Esse aqui também é o A, ó. Lembra, gente? Eu filmo em Full HD, eu fiz questão de comprar o equipamento Full HD, que é esse aí que eu tô usando pra filmar. Dá um trabalho danado, porque pra processar em Full HD é muito grande, é muito pesado, demora muito tempo, pra processar o vídeo depois demora muito tempo, pra fazer o upload demora muito, mas eu faço questão de filmar em Full HD pra que você possa assistir isso em tela ampliada, aula particular pra você. Essa é a minha ideia. Eu não quero gravar aula no meio dos alunos, alunos perguntando, não, eu quero gravar pra você. Ó, aula particular, deixa a tela ampliada, Full HD, pra que você possa ver em detalhes, tá bom? Então de novo, ó, se esse ponto é o A, meu queridinho, esse ponto é o A, esse A ficou feio pra burra aqui, eu vou apagar e escrever de novo. Se esse ponto é o A, esse ponto é o A, por quê? Não tem resistência. Daqui aqui também não tem, então esse é o A também. Daqui aqui também não tem, então esse é o A também. Se esse ponto é o B, daqui aqui tem resistência? Não. Então esse ponto é o B também. Daqui aqui tem resistência? Não. Então esse ponto aqui é o B também. Daqui aqui tem resistência? Não. Então é B também. Então note, o U sobre o resistor R1 é o U de AB. O U sobre o resistor R2 é o U de AB. O U sobre o resistor R3 é o U de AB, claro. Por isso que o U de AB é o U1, que é igual ao U2, que é igual ao U3, tá? E a resistência equivalente, bora, é a soma, é só somar R1, não, que somar o quê? Somar, você soma aqui, ó. Em sério, você soma em paralelo, não. 1 sobre a resistência equivalente em paralelo é a soma dos inversos, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá bom? 1 sobre a resistência equivalente em paralelo será 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá bom? Meu queridinho, demonstrei essas fórmulas para vocês num vídeo que eu fiz só de demonstração de fórmulas, tá? Tem dois casos particulares para resistência em paralelo, que é quando eu tenho só dois resistores, dois quaisquer, nós fazemos o chamado produto pela soma, lembra? Dois resistores em paralelo com os valores quaisquer, produto pela soma. N resistores iguais em paralelo, eu pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores. N resistores iguais, por exemplo, 5 resistores, 5 resistores com 100 ohms cada, 5 paralelo com 100 ohms cada. Como é que eu acho a resistência equivalente em paralelo, bora? Tem um jeito curto, rápido? Tem. Se eu tenho 5 de 100, eu pego 100 e divido por 5, entendeu? Eu pego o valor que é 100 e divido por o número de resistores, que nesse caso é 5, tá bom? Isso tudo é explicado em detalhes na aula, isso tudo é explicado em detalhes na demonstração também. Então é isso, casos particulares da associação em paralelo. Dois resistores, produto pela soma, ou seja, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Produto R1 vezes R2, pela soma R1 mais R2, ok? Então resistência em paralelo, produto pela soma. Quando eu tenho N resistores iguais, pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores, tá bom? Meu queridinho, então aqui eu finalizei a revisão número 1, tá? Essa aqui é a revisão número 1. Você está estudando toda a eletrodinâmica? Fiz a revisão 1? Ó, está ali o link para a revisão 2, tá? Então se você pegou, você pesquisou aí, revisão, eletrodinâmica, revisão, apareceu o boarinho aqui falando para você? Já assistiu o R1? Quer ver o R2? A revisão 2 de eletrodinâmica? Que lá eu faço o restante da matéria. Gerador, receptor, ponte de Wheatstone, tá? Aquela parte de Lazy Kirchhoff, aqueles circuitos mais complexos um pouco, para fechar a nossa revisão de eletrodinâmica, tá bom? Meus queridos, é isso aí, tá? Então está lá o R2 para você ir ver, se você já fez esse contexto aqui. Como eu fiz só a teoria, tem gente que precisa só da teoria, dar uma revisada e tarará. Aqui tem um link para conteúdo extra, como você já notou aqui que apareceu. Esse link aqui serve para quê? Um pequeno vídeo que eu fiz de menu, que eu fiz vários exercícios desse assunto, explicando em detalhes a aplicação dessa parte, da lei de Ohm, da associação de resistores, exercício que eu fiz daquele começo de carga elétrica, de potência, de energia. Eu fiz exercícios especiais para revisão, tá? Aqueles exercícios de aplicação mesmo. Você vê a fórmula, você guarda a fórmula. Quem está desesperado, que tem prova amanhã ou depois da manhã, que quer revisar isso aqui para fazer a prova, é isso aí. Assiste esse vídeo de teoria, clica aqui, vai lá, pega um vídeo, vê eu fazendo o vídeo, vê eu fazendo a aula, perdão. Depois volta, para na tela, deixa na tela, tenta você fazer. Lembre-se, estudar física é diferente, estudar biologia, é diferente, estudar história, é diferente, estudar geografia. Você tem que ser o agente ativo, você tem que fazer. Eu faço a revisão teórica, faço o exercício, você volta na tela, tenta fazer você mesmo, depois você roda lá o boarinho falando para você. Quantas vezes você quiser, eu falo para você. É só você ficar botando o vídeo, eu fico falando para você, tá bom? A aula particular para você, tá? Galera, eu estou adorando fazer isso aqui, espero que esteja te ajudando. Você está gostando do meu trabalho? Dá um joinha no vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal, para incentivar o meu trabalho, aumentar a divulgação do meu trabalho. Estou gostando muito de fazer isso aqui para vocês, tá? Gente, muito obrigado, muito obrigado. Comecei a fazer o vídeo aqui, nessa sala, que eu faço uma sala com bastante janela, para entrar bastante luz, para ficar boa a imagem. Rapaz, o tempo fechou. Estou filmando em janeiro isso aqui, né? Janeiro chove muito. Rapaz, o tempo fechou, está uma chuva. Nossa, está escuro, está um pé d'água. Danado. Mas, enfim, muito obrigado. Tchau para vocês. Conteúdo extra para fazer exercícios, hein? Até mais, valeu! Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.